O ministro deve definir o fim da greve do INSS. Veja o que muda no seu atendimento. Bom, aqui está afirmando que o ministro deve definir, mas o que eu vou trazer para vocês a seguir não é bem assim. É apenas um debate, uma reunião, que haverá no dia 17, na próxima terça-feira, na Câmara dos Deputados. Preste atenção porque no site diz uma coisa e no site da própria Câmara dos Deputados diz outra. Certo? Bom, eu estou aqui no site FDR que traz a seguinte matéria. A greve do INSS já passa de um mês e segue sem previsão de acabar. Durante este período, a demanda do Instituto Nacional de Seguro Social se acumula, enquanto os segurados seguem desamparados. Por isso, a Câmara dos Deputados aprovou uma convocação do ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, para que seja apresentado esclarecimento sobre a greve do INSS. A intenção deste encontro é que, juntos, seja possível debater alternativas e encontrar uma resposta capaz de cessar a paralisação iniciada oficialmente no dia 23 de março de 2022. Então, desde o dia 23 de março, como já é do conhecimento de todos, não tem aí prazos para terminar essa greve. Certo? A convocação foi definida e aprovada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, na última terça-feira, dia 10. A presença do ministro foi um pedido do deputado Bira de Pindaré, que prevê a prestação de esclarecimento até o dia 31 de maio de 2022. Certo? O mesmo que a convocação tenha relação com a greve do INSS, O deputado esclareceu que o foco não consiste na pressão feita pelos servidores da autarquia. O propósito é compreender a razão pelo qual o governo federal ainda não chegou a um acordo com os trabalhadores para acabar com essa paralisação. Eu também gostaria de entender isso. Nessa sessão foram ditos números de verges sobre a fila de espera para a perícia e para a concessão desses benefícios previdenciários. Mas o que sabemos é que há brasileiros na fila do INSS que não conseguem ser atendidos pelo desmonte deste país. Deixo aspas, disse aí o deputado. A greve foi iniciada visando chamar a atenção do governo federal para as demandas da autarquia, melhorando a estrutura física e administrativa dos atendimentos. Os servidores do INSS também clamam por reajuste salarial diante da alegação que a remuneração não condiz com a tamanha responsabilidade dos servidores. Segundo os trabalhadores do Instituto, a reposição salarial está acumulada há três anos. Uma outra alternativa vista como necessidade da distribuição das demandas é que também é aclamada pelos servidores a abertura de novos concursos públicos para recompor o efetivo à falta de servidores no INSS. Então olha só o que diz a Câmara dos Deputados que também haverá uma reunião no próximo dia 17 agora com a presença do ministro José Carlos Oliveira, com a presença do atual presidente Guilherme Serrano e outras presenças de associações ligadas aos servidores. Que vocês vão saber agora, tá bom? Comissão de Seguridade Social debate condições de trabalho dos servidores no INSS. O órgão público está em greve desde março com quase um milhão de pedidos de perícias médicas já atrasada. Em outro site diz que já ultrapassou um milhão de perícias atrasadas no INSS. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realiza uma audiência pública na próxima terça-feira de 17 sobre as atuais condições de trabalho dos servidores do Instituto Nacional de Seguro Social. O debate será realizado às 9 horas no Plenário 7 e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo E-Democracia. Então eu vou tentar acompanhar aí ao vivo para vocês essa reunião. O deputado Alexandre Padilha, que pediu esse debate, lembra que os servidores estão em greve desde o dia 23 de março e que, entre as pautas dos grevistas, estão a reestrutura do órgão com o fim do fechamento das agências de atendimento, a defesa do direito ao atendimento presencial dos cidadãos nas unidades do órgão, a derrubada do veto de um milhão que os deputados foram a favor junto ao presidente, certo? Isso não sei se vai sair mais do papel, a realização de concursos públicos, melhoriza as condições de trabalho, recomposição salarial de 19,9%, entre outras reivindicações, certo? Então, olha só, segundo o debate que vai haver no próximo dia 17, também vão falar sobre a extrema importância da sobrevivência da nossa população e contra, que se encontra parado há meses. O governo tem buscado soluções para resolver essa edição através da medida provisória 1113 e comprova essa iniciativa positiva, observou o deputado Rui Carneiro, com a medida provisória 1113-2022, que foi publicada no último dia 20 de abril, certo? Bom, está confirmada a presença nessa audiência, o diretor executivo da Central Única de Trabalhadores, CUT, a senhora, ou o senhor Pedro Armagedon, não, Armengon, Pedro Armengon, secretário-geral do consórcio do sindicato de seguridade social, a senhora Vilma Ramos, certo? E também com outras presenças, que é aí a Guilherme Serrano, José Carlos Oliveira, Paulo Roberto Nunes Guedes, Paulo Guedes, ministro aí da economia, Pedro Armengon, né? E Vilma Ramos, então, no dia 17 está aí, é, essa reunião, e eu vou tentar trazer para vocês aqui o que aconteceu ao vivo aí, é, porque vai ser transmitido pela internet através do site aí, é, cidadania, para que vocês possam ter acesso, certo? É, é, é democracia, desculpa, pelo site, é democracia, certo? Então, qualquer novidade eu estou aqui trazendo para vocês. Um grande abraço, vamos esperar realmente soluções, e que Deus abençoe todos vocês.